Pes escalços Em meio à multidão Batia forte o coração Pra me dar o perdão Rejeitaram a Jesus Não quiseram aceitar Quem falou de paz Todos diziam Matem este homem Pra nos barrar Mas fico a pensar O que seria de mim Se não fosse deste jeito Qual forma pra encontrar Ou maneira de achar Que me desse o direito Eu gostei de ser feliz Há muito tempo atrás Quiseram barrabás Agora eu digo Hoje eu quero Cristo Hoje eu quero Cristo Em minha vida e no meu ser Hoje eu quero Cristo Pois com Ele vou vencer Hoje eu quero Cristo Pois com Ele sou feliz Hoje eu quero Cristo Hoje eu quero Cristo Em minha vida Mas fico a pensar O que seria de mim Se não fosse deste jeito Qual forma pra encontrar Uma maneira de achar Ou maneira de achar Que me dessem o direito Que me dessem o direito Hoje eu quero ser feliz Hoje eu quero ser feliz Há muito tempo atrás Quiseram barrabás Agora eu digo Hoje eu quero Cristo Hoje eu quero Cristo Em minha vida e no meu ser Hoje eu quero Cristo Pois com Ele vou vencer Hoje eu quero Cristo Hoje eu quero Cristo Pois com Ele sou feliz Hoje eu quero Cristo Hoje eu quero Cristo Em minha vida Hoje eu quero Cristo Hoje eu quero Cristo